Música Tá bom, meu querido, vou contar a história só mais uma vez. Era uma vez, um reino em uma situação terrível que precisava de uma heroína Alguém com coragem, que cumprisse as promessas Quando essa heroína disse que salvaria todos todos sabiam que podiam confiar nela Mas sempre havia sacrifícios A heroína tinha alguém muito especial na vida dela Alguém que ela amava mais que tudo E tudo o que ela queria era um reino seguro pra ele Mas quando parecia que o mundo estava contra ela e que o sacrifício foi em vão Surgiu a esperança Havia só uma coisa a se fazer A heroína deveria viajar para terras distantes em busca do cristal que salvaria a todos Mas primeiro ela fez uma promessa Eu volto logo Então a gente fica junto Você promete? Sim, meu amor 5, 4, 3 E embora a heroína estivesse com muito medo Essa pessoa especial A fez criar coragem Ela jurou Ela iria até os confins do universo por ele E voltaria Com o reino protegido Essas terras distantes são profundas Escuras Desconhecidas Mas Como todo herói sabe Se não há risco Se não há uma jornada Rumo ao desconhecido Não há descobertas Com os cristais em mãos E a certeza de que cumpriria o que jurou Todo medo Desapareceu Você conseguiu E no fim Bom Eles viveram felizes pra sempre Desculpe Queridinha E o que aconteceu? Você quer saber se ele viveu feliz para sempre? Bom, meu bem Esse não é o fim da nossa história Você promete? Não se preocupe, meu bem Eu vou cumprir o que eu jurei É só uma questão de tempo Bom, galera Foi isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pro Ruivo Que me chamou pra fazer essa participação Aqui no canal dele Deixem o like de vocês Se inscrevam no canal E não esquece de compartilhar o vídeo Pra pessoas que gostam de dublagem Ou que gostam de Apex Compartilhem aí com seus amigos E muito obrigada Bota 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 Obrigado.